Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, muita gente tá, muita gente que tá começando no fantástico mundo da eletrônica olha pra uma placa eletrônica, vê lá, ah, entrada AC, aí tem um diodo lá e um banco de capacitor, tá, um regulador chaveado e a pessoa, ela fica, nossa, mas como que pode ter um regulador? Tá, tem um retificador aqui, um diodo só pra converter o alternado pra contínuo? Não é tudo, basicamente, que a gente olha, tem que ter ponte de diodo, certificador de onda completa, enfim Tipicamente, depende pessoal, ainda hoje muitos circuitos eletrônicos, inclusive, placa na máquina de lavar que depois, mais à frente, a gente vai trabalhar aqui com vocês Na sua entrada, ele converte o sistema alternado pra contínuo em meia onda, depois filtra bonitinho E com o regulador chaveado, ele é tipicamente um Viper, com alguns MOSFETs lá, numa frequência de chaveamento e tal Ele faz o chaveamento pra você ter uma tensão de referência lá na sua saída contínua com outros componentes, alguns diodos, zener, enfim Mas o que eu quero dizer pra vocês, que ainda é muito importante você aprender demais sobre os circuitos retificadores de meia onda Afinal de contas, o seu funcionamento é simples, fácil e prático E ele é o elementário principal pra que você possa depois entender os demais retificadores Então, se você quiser aprender sobre toda essa essência que eu falei aqui agora Fica até o final desse vídeo que tem muito conhecimento Dimensionamento, análise, simulação de uma forma show de bola Beleza? Vamos nessa! E é claro, né, pessoal, se vocês ainda não estão no nosso canal do Telegram Clica no link aí da descrição Vai lá, baixa sua lista de exercícios Isso é muito importante, tá? Pra que você possa, seguindo o passo a passo que o professor Rodolfo tá ensinando aqui Todo o dimensionamento teórico O funcionamento desse circuito retificador elementar de meia onda Tá bom? E baixa seu ebook lá no cursoseletronicafácil.com.br Os links também estão na descrição do vídeo aí Fechou? E vamos pra cima Anteriormente a gente falou sobre sinais analógicos, digitais, alternados, contínuos, certificador, tal, retifier, enfim E agora o que eu quero falar aqui pra vocês, tá? O que é o famoso retificador de meia onda E como ele funciona da sua forma mais simplificada possível Vamos pra cima? O que é um circuito retificador de meia onda então? O circuito retificador de meia onda é aquele que aproveitará de 100% do sinal alternado aqui na entrada do diodo De 100% do sinal alternado, ou seja, o semiciclo positivo e negativo Aproveitará em sua saída, seja o destino que for, aqui no caso tem um R1 Que é como se fosse alguém, algum dispositivo que esteja recebendo essa tensão retificada, tá? Tipicamente é um resistor só pra simbolizar, ok? Na saída a gente vai aproveitar somente metade da onda que tá entrando alternada Então entrou 100% alternada, só vai sair metade do alternado pra virar o contínuo Por quê? Porque o diodo ele vai conduzir num semiciclo e bloquear, ou seja, aquela barreira no semiciclo contrário Tá bom? Vamos ver mais sobre isso? Vem comigo que você passa de ano, ó Gente, quando a gente fala em sinais alternados A gente tá falando do quê, ó Tipicamente nós vamos ter aqui uma hora positivo e no meio O meio vai ser mais negativo, né? Aqui vai ser mais positivo do que o meio, então aqui é positivo em relação ao centro Aqui entra em negativo E ora isso aí vai invertendo no decorrer do tempo E a gente tá falando de um sinal alternado com perfil senoidal Então olha só que interessante Esse gráfico aqui, agora nós vamos fazer uma coisa chamada análise gráfica Dos sinais que estão inseridos nos circuitos eletrônicos Também chamada de carta de tempo, tá bom? Fechou? Então aqui o V2 representa o quê? A metade da tensão do secundário total deste transformador Tá bom? Então o V2 tá aqui, ó Se aqui, por exemplo, eu teria 24, aqui eu tenho 12 Dá só um exemplo aqui pra vocês entenderem, tá? E se eu tenho 12 aqui, aqui é 6 Se eu tenho 15, é 7,5 É metade do RMS total, tá pessoal? Tá bom? Bem, então no V2 aqui Uma hora eu vou ter positivo em cima e negativo no meio Outra hora eu vou ter negativo em cima e positivo no meio Porque isso aí vai alternando no decorrer do tempo Analisando primeiramente que eu tenho positivo aqui em cima Negativo aqui embaixo, no centro, tá bom? No center tape, chamado de center tape do transformador, tá? Positivo no anodo E negativo no catodo Pô, o diodo conduz, ele trabalha com uma chave fechada É um condutor, ele fala Pode passar que aqui tá tudo certo, tá bom? E aí, os nossos queridos elétrons, eles vão passar ali Vão chegar ao destino E vão retornar ao centro do transformador, tá? Então o semiciclo positivo no V2 No anodo do diodo O que que vai acontecer? O diodo, ele vai conduzir na polarização direta, tá bom? Então o diodo vai atuar na polarização direta Até quando o diodo conduz Se for de silício, ele tem uma tensão teórica de 0.7 volts Não é isso? Então ó, 0.7 volts Belezinha, maravilhoso Dessa tensão de pico que ele conduziu 0.7 O restante da tensão Que daqui perdeu 0.7 vai chegar aonde? No destino final Seja ele qual for Seja ele uma lâmpada, um motor Um sistema, enfim O que você quiser Uma resistência de aquecimento, tá? Um regulador chaveado Se tiver um banco de capacitor lá Enfim, tá? O que importa é você entender o destino aqui E esse destino vai receber então O restante da tensão Que é este pico Menos O 0.7 Vai chegar a um pico máximo aqui, tá? Então o semiciclo positivo entrou Retificou Então perdeu 0.7 na polarização direta E o resto chegou no resistor, tá? Tranquilo? Fácil entender? Belezinha? Então esses são os três gráficos simultâneos aqui Acontecendo ao mesmo tempo Tensão da entrada alternada Condução do diodo O restante no resistor Na saída do nosso retificador Fechou? Vamos continuando Vamos pra cima, pessoal Não esquece de deixar o seu like, né? Claro Deixar aqui a hashtag Aprendi, professor Pra você falar assim Putz, professor Realmente eu entendi Como meia onda funciona É bem simples, só assim, prático Tá bom? Vamos lá No semiciclo negativo Porque é lógico Isso aqui vai inverter O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui então O positivo Tá bom? E aqui em cima Nós teremos A polaridade Negativa E aí o que vai acontecer? Gente Vai acontecer o seguinte Nos nossos queridos Eletrons Maravilhosos Eles no sentido convencional Da corrente Né, pessoal? Eles vão tender a vir aqui E o que eles vão encontrar aqui? Eles vão encontrar Uma barreira E essa barreira É do terminal Catodo do diodo E o diodo vai falar assim Ó, elétron Fica aí meu querido Aqui você não vai passar não Aqui é barreira forte Aqui é a maior barreira do mundo E aí não vai passar mesmo De jeito algum Tá? Bem E aí então O elétron vai ficar aqui Vai ficar triste Não vai passar nada Então a corrente é zero Tá? E aí o diodo Como ele bloqueou Ele vai absorver Toda a tensão Pra ele Tá? E a tensão que vai ficar Aqui na carga É de zero volts Tá bom, pessoal? Beleza? Então vem comigo Ó Semiciclo negativo O diodo O que ele vai fazer? Na polarização reversa Reversamente polarizado Bloqueou Ele absorve toda a tensão Pra ele E aí ele fica com todo O semiciclo negativo Do alternado pra ele E quanto que chega aqui Na saída? Absolutamente Nada Zero volts Tá bom? E aí Tudo isso vai alternar De novo E depois vem aqui E tal Volta C positivo aqui E negativo aqui Volta E vira a corrente aqui Ele conduz Bonitinho Né? Positivo aqui Belezinha Zero, sete O resto no resistor Isso vai se repetindo No decorrer do tempo Tá? É muito importante Que você entenda Que quando nós falamos De 60 hertz Nós estamos falando Que esse Basicamente Tudo isso que a gente Tá analisando Os ciclos alternados Estão acontecendo 60 vezes por segundo Pensa num segundo aí Se você pensou num segundo E já foi Já foram 60 ciclos Alternados Que tem um semiciclo Positivo e negativo Nele Aí na sua tomada Onde você tá energizando Tá carregando No seu celular Tá? Tá lá Tudo Ligou seu microondas Ligou sua geladeira Na sua tomadinha lá No seu transformador Vai ter 65 por segundo Alternado No Brasil Tá? Essa é a nossa frequência 60 hertz E aí é importante Que você entenda o seguinte Aqui entrou um sinal Alternado Olha o perfil Do sinal Que fica no diodo O sinal Que fica no diodo É alternado Ou contínuo O sinal Que fica no diodo É Com Negativo Pessoal Nada É alternado Por quê? Porque ele tem Parte positiva E parte negativa Então a tensão Do diodo É um sinal Alternado Quem fica com o contínuo? O resistor Que simboliza Alguém Que está recebendo Esta tensão elétrica Aqui Tá bom? Por quê? Porque ele só tem Positivo No decorrer do tempo O sinal Ele abaixa Do zero Aqui? Não Então você pode Considerar Esse sinal Contínuo Porque ele só tem Polaridade Uma polaridade No decorrer Do tempo Fechou? Maravilha? Beleza? E aí É claro Pessoal Que quando você Faz uma análise De frequência Olha só Para fazer Análise De frequência Eu preciso saber E de período De ciclo Eu preciso saber Quando o ciclo Começa e termina Então Ciclo começa aqui Positivo Negativo Acabou Outro ciclo Começa aqui Positivo Negativo Acabou Então o ciclo Se eu determinar Que ele começa Aqui e termina aqui Um ciclo Em 60 hertz Como você sabe Quanto tempo Que tem Esse ciclo O tempo É 1 dividido Pela Frequência Ou seja O tempo De cada ciclo Você pega 1 Divide Por quantas vezes Acontece por segundo Que é a frequência Você vai saber O tempo De cada ciclo Se você dividir Junto com o alternado E termina Junto com o alternado Então se ele Começa junto E termina junto O tempo do ciclo É o mesmo A frequência É a mesma Se aqui eu tenho Um ciclo Completo Aqui também Esse aqui Tem 60 hertz Esse aqui também 60 vezes Por segundo Tá Beleza Mas qual é a frequência De saída Aqui no resistor Qual é a frequência De saída No resistor A frequência De saída No resistor Você analisa Assim Começou o ciclo Aqui Opa Começou O ciclo Da retificação Positivo Zero E acabou E daí começa Outro positivo Então o ciclo Começou aqui E terminou Aqui Começou E terminou Aqui Começou E terminou Junto com O alternado Então se a frequência Desse alternado É 60 hertz A frequência Do contínuo Também É 60 hertz Neste caso Do retificador De meia onda Tá bom Então o F out Que é a frequência De saída Aqui É a mesma frequência Do F in Frequência De entrada Tá Consegue entender Isso pessoal Fechou Beleza Tranquilo Então Agora que nós Desbravamos Tudo isso daqui É importante Que a gente Também faça As análises Matemáticas Tá bom As análises Matemáticas De tudo isso Pra isso Eu coloquei aqui Uma situação Um problema Pra que a gente Faça um mapeamento Geral De tudo que está Acontecendo Matematicamente Aqui No nosso Retificador De meia onda Porque Porque não só De conceito A gente Precisa viver Mas também De matemática E prática Que vem Consecutivamente Fechou Vamos pra cima É hora de Calcular Bem meus queridos Vamos que vamos É o seguinte Então Este aqui É o nosso Circuito Eletrônico Nós temos Primeiro dispositivo Vamos identificar Quem está aqui Transformador Com um enrolamento Primário Um enrolamento Secundário Total Com uma derivação Central Uma derivação No centro Tá bom Então você tem aqui Metade da bobina E aqui A outra metade E pode considerar Elas iguais Tá bom Na letra A Da nossa lista De exercícios Que você baixa Lá no nosso Canal do Telegram Que estou mandando Aqui Tá bom Foi dito o seguinte Que a relação De transformação Desse transformador Aqui É de 10 Para 1 Então Você tem aqui 10 no primário Para 1 No secundário A cada 10 volts No primário Eu tenho 1 volt No secundário Ou seja No secundário Total Nós vamos ter 10 vezes menos Tensão Do que no primário Tá A cada 10 Aqui 1 aqui Se eu tenho 10 volts Aqui Quanto que eu tenho Aqui 1 Se eu tenho 20 aqui Quanto que eu tenho Aqui 2 Se eu tenho 30 aqui Quanto que eu tenho Aqui 3 É 10 vezes menos Porque a cada 10 Aqui É 1 aqui Tá bom Se eu tenho 100 aqui Eu tenho 10 aqui E assim Sucessivamente Tá Então Se a nossa Tensão RMS Tensão Eficaz Aqui do primário É de 127 volts O que acontece 127 volts Que está aqui Nós vamos ter Quanto aqui No secundário Total Isso aqui Dividido por 10 Porque é 10 Vezes menos Então a tensão Do secundário Total É a tensão Do primário Dividido por 10 VP Considere a tensão Do primário Você também pode Chamar de V1 Tá bom Que é essa tensão Aqui Tá Não quero chamar de VP Porque VP É a tensão De pico Então chama de V1 Tensão do primário Tá Então qual a tensão RMS do primário 127 volts 127 dividido por 10 Qual é a tensão Eficaz Que nós teremos No secundário Total No enrolamento Total Ali De 12.7 volts Então 127 Dividido por 10 Dá quanto 12.7 Fechou E aí a gente mata A letra A Da nossa lista De exercícios Tensão do secundário Total 12.7 RMS O famoso Eficaz Tá bom Letra B Qual é a tensão Do V2 RMS O que é o V2 V2 é metade Do secundário Total Então V2 Metade do secundário Total Se a tensão Do secundário É 12.7 Dividido por 2 6.35 Então atenção Aqui ó 6.35 volts RMS Tá E é claro Que se aqui Eu tenho 6.35 Aqui eu também Tenho 6.35 E 6.35 Mais 6.35 Dá o 12.7 Beleza Tranquilo Letra C Qual é a tensão Do primário Que tá aqui ó Então Sinal alternado Do primário De pico A tensão máxima Tá Que tá chegando No primário Bom A tensão máxima Do primário Como que você faz Pra calcular Matematicamente A tensão de pico De um sinal senoidal Já existe uma razão Que você aplica Uma constante Pra saber a tensão máxima A partir do RMS Se o RMS Se o RMS É 127 Para achar o pico Basta você pegar o 127 Fazer vezes raiz de 2 Porque o raiz de 2 É o fator matemático No sinal senoidal Que você usa Pra fazer relação do RMS Com o pico máximo positivo Ou o pico máximo negativo Tá Então tensão de pico Lá do alternado 127 Que é o RMS Vezes a raiz de 2 Que dá 179 volts Tá bom Se você não tem Conculadora científica Na hora de você Digitar aí Você pode Usar o fator 1.41 Que é o valor Da raiz de 2 Tá bom Sem problema algum Ok Bem Então 179 É a tensão de pico Máxima positiva Ou pico máximo negativo Aqui eu tenho 179 negativo E aqui 179 positivo Mas a letra D Ela tá falando o seguinte Qual então É a tensão 1 Que é a tensão do primário De pico a pico O extremo máximo Entre os níveis aí De tensão positiva e negativa Bem Tensão de pico a pico É só você pegar A distância do pico máximo positivo Ao pico máximo negativo Tá Então se aqui eu tenho 179 E aqui eu tenho 179 O total É 358 É o dobro Tá Beleza Ou você pode também Se o sinal for perfeito Fazer a tensão de pico Vezes 2 Então a tensão de pico É 179 O pico a pico 358 Tá E aí fechou então A tensão 1 PP A tensão 1 Do pico a pico 358 volts Tá Letra E Qual é a tensão do secundário Total De pico Bem Tensão do secundário de pico O que você tem que fazer Qual é a tensão do secundário RMS É o que a gente acabou de encontrar aqui 12.7 Não foi Fechou Porque a cada 10 aqui É um aqui 127 por 10 12.7 É o eficaz Para achar o pico É só fazer Vezes a raiz de 2 Então a tensão do secundário De pico Tá aqui 12.7 Vezes raiz de 2 Ou vezes 1.41 Para fazer o arredondamento É 17.9 volts Então a tensão do secundário total É 17.9 volts De pico Tá Ok Pergunta Da letra F Qual é a tensão Do secundário total De pico a pico Se o pico positivo Total aqui É 17.9 O pico negativo Também é 17.9 Só que negativo Então do 17.9 A distância aqui Para o pico negativo É 35.8 volts Tá bom pessoal Fechou Então 35.8 volts Pode fazer também O vp Vezes a raiz Vezes 2 Porque daí Aqui é igual aqui E tal E aí 35.8 Fechou O vpp É o dobro do vp Considerando o sinal Perfeito O semiciclo positivo E o negativo Tá bom Mas vamos que vamos Vamos para cima Se você já está aprendendo Não esquece de deixar Sua hashtag Aprendi Professor Isso é muito importante Para a gente saber A evolução profissional De vocês No mundo Da eletrônica fácil Tá bom E vamos para cima Ó É Continuando então A letra F Está aqui O vpp 35.8 Letra G A letra G O que ela está falando Qual que é a tensão De pico Mas não no secundário Total Somente no v2 Aqui Que é a metade Do secundário Também muito simples Fácil e prático Pessoal Tá Se o rms Se o rms Se o rms É 6.35 Que é a metade Do 12.7 Como que é o pico Daqui É o 6.35 Vezo a raiz de 2 Tá bom Quanto dá isso 8.95 Então o pico Do v2 Aqui É 8.95 Porque o rms Do alternado É 6.35 E vezes a raiz de 2 8.95 Tanto o positivo Quanto o negativo Aqui embaixo Fechou? Vamos para a próxima H V2 De pico a pico Bom Se o pico É 8.95 Quanto que é o pico A pico 8.95 8.95 Aqui dá 17.9 volts Tá bom 8 mais 8 16 0.95 Mais 0.95 Ali 1.9 Então 16 mais 1.9 17.9 volts De pico a pico Ok Tranquilinho É A pergunta E Ela fala o seguinte Ela fala o seguinte Qual é a tensão Do diodo No momento Da sua condução Bom A tensão do diodo No momento Da sua condução É Basicamente Vai depender Do material Do seu VF Que é o forward voltage Que o datasheet Sugere para a gente Tá E aí O datasheet Ele sugere o que? Que o VF Seja De 0.7 Na sua tensão Média teórica Na sua condução direta Tá bom Então Eu vou considerar aqui Que a tensão do diodo No momento Que ele está conduzindo Seja de 0.7 volts Tá bom Simples Fácil E prático Letra I 07 Letra J Qual é a tensão Do diodo No momento Que ele bloqueia No momento Que ele conduziu 0.7 No momento Que ele bloqueou Ele absorveu O total Da tensão Alternada Para ele Então Essa é a resposta Qual é a tensão Que fica Sobre o diodo Na polarização reversa Tensão Total Fim de papo Tá bom Toda a tensão Alternada Qual é o pico Que fica No diodo Quando ele está Bloqueando O pico É o negativo Aqui 8.95 É o total Tá Ok Então Quando ele conduz 0.7 Quando ele bloqueia Total De tensão Tá bom Letra K Qual é a tensão De pico No resistor Olha que fácil Pessoal Por isso que é importante Inclusive você fazer Análise gráfica E você desenhar Esse conjunto Tá Por que Veja Se eu tenho aqui Tensão alternada Conduziu E chegou isso aqui No resistor O que está aqui É o alternado Menos a queda Do diodo Então a tensão De pico No resistor O que que é É o pico Do V2 8.95 Menos 0.7 8.25 volts Então a tensão De pico Aqui ó No resistor 8.25 volts Tá E aí por exemplo Nas próximas questões Agora nós vamos começar A analisar o que Tensão média Corrente Beleza E qual é a tensão média Então na próxima letra Da questão Que está sendo pedida Aí pra vocês É a tensão média Veja Primeiramente Você tem que olhar Pro gráfico E trazer Pra você Qual o significado Que o gráfico Está te mostrando Bom Se eu tenho Metade do semiciclo Positivo Aqui nesse caso Que não tem filtro Capacitivo Tá pessoal Só resistor Tá Metade aqui Conduziu Carga recebeu Tensão E metade Ela fica totalmente Desligada Qual a tensão média Disso É uma tensão Alta ou baixa A tensão baixa Né Por que Porque eu estou Estou funcionando Aqui nesse E aqui estou parado Funciona Estou parado Funciona Estou parado Funciona Estou parado E vai para lá Vai para cá Vai para cá Vai para lá Funciona Anda Dá um passo Para Dá um passo Para Dá um passo Para E por consequência A tensão média Desse sinal Aqui Também Vai ser uma tensão Baixa Não é a metade Média não é a metade Por que? Porque só seria a metade Se quando ele está conduzindo Ele estivesse a todo momento No pico máximo Aqui ó Por exemplo Vamos supor que ele estivesse No pico máximo A todo momento Um quadradinho aqui ó Um retângulo aliás né Tá bom? Se ele estivesse sempre Em 8.25 A metade seria a metade 4.17 Ali mais ou menos né Só que como é um perfil senoidal Ele está subindo Chega aqui E aí desce Aí sobe Chega o pico E desce Então Então a média Não é só dividir por 2 Para você calcular a tensão média Do retificador de meia onda Você faz assim ó A tensão média É a tensão de pico alternada Menos a queda do diodo Que vai dar esse 8.25 aqui E você divide por π E o π o que que é? São 180 graus Tá bom? A senoide completa tem quanto? 360 graus né 360 graus Metade aqui 180 Então nós calculamos A média Na variação de 180 graus E o π Você usa na sua calculadora O famoso 3.14 Tá? Ok? Então fazendo essa divisão Você vai achar um valor aí De 2.62 volts De tensão Média Contínua Ou seja Se eu pegar o meu multímetro Na escala DC E medir aqui Vai ter que dar um valor próximo A 2.62 volts Ok? Fechou? Agora que a gente já sabe aí A tensão média Vamos começar a fazer as análises Das correntes No circuito Potência e tal Vamos nessa Pra fechar com chave de ouro Então meus queridos Vamos pra cima Ó Analisando agora As letras ali Que estão faltando Na nossa análise matemática Completa Aqui vamos lá A letra É Letra M Ela fala o seguinte Meu querido Qual é a corrente elétrica A movimentação ordenada Dos elétrons Que vai circular aqui Pelo resistor R1 No momento da sua condução Só que não é a corrente média É a corrente de pico Ou seja Qual é a corrente máxima Que vai circular Por este resistor No momento que o diodo Estiver em condução Então o diodo conduziu Vai chegar A tensão lá no resistor E tal Vai gerar A diferença potencial Vai circular uma corrente Qual é a corrente máxima No momento do pico Da tensão Que chega aqui no resistor Bem Teremos que aplicar A famosa Lei de ON E a lei de ON Diz o seguinte Quem vê RI Quem vê a eletrônica De tão fácil Que é RI Brincadeiras à parte Pessoal Quem vê RI É a famosa É a famosa lei de ON V RI O famoso triângulo Né O que eu quero achar Eu quero achar A corrente Então você tampa aqui Que é achar a corrente A tensão Sobre a resistência Só que qual é a corrente Que eu quero É a de pico Então tem que ser a tensão De pico Qual é a tensão De pico Que chega no resistor 8.25V Então você pega 8.25V Que é a tensão Do resistor 1 de pico E divide Pela resistência Do resistor Que é de 10 Ohms Segundo o nosso exercício Tá bom Bem Tensão de pico 8.25V Divide por 10 Dá 0.825V Que é a mesma coisa Que 825M De corrente Circulando aqui Por esta resistência Tá bom Fechou Tranquilo Então corrente de pico Máxima 825M A próxima letra Que é a letra N A letra N Ela diz o seguinte Qual é a corrente 2 Que está circulando aqui Mas não a de pico A média Para saber corrente média Lembrando pela lei de 1 Quem vê R Tampou o I aqui I é igual a V Sobre R Mas qual V? Agora tem que ser Tensão média Qual é a tensão média Que está nesse sinal Aqui no resistor? 2.62 Uma tensão Bem Baixinha Aqui Tá? Ok? Continuando 2.62 De tensão média No resistor De 10 Ohms Qual é a corrente elétrica? 2.62 Sobre 10 A corrente é de 262 Miliamperes 2.62 Sobre 10 Dá 0.262 Que é a mesma coisa Que 262 Miliamperes Tá bom? Lembrando né Toda vez que você Dividiu aqui ó Deu 0.262 Amperes Não Esse número Está muito pequeno Eu tenho que usar Um submúltiplo E o submúltiplo Você pega aqui De 3 em 3 Para a direita Deslocou 3 Miliamperes Se fosse deslocar Mais 3 Micro Mais 3 Nano Mais 3 Pico Tá? Então 262 Como deslocou A vírgula 3 Para a direita 262 Miliamperes Tá bom? Essa é a corrente média Que está circulando Aqui no Na metade V2 Aqui Na metade Na primeira metade Aqui do nosso Querido secundário Do transformador Em corrente Contínua média Letra N Ok Agora letra O Letra O Fala assim Qual é a potência média Lembrando que potência É a capacidade De você gerar trabalho Ou seja Quanto mais potente O músculo é O maior trabalho Consegue fazer Seja no deslocamento Seja no levantamento De carga Enfim Em uma lâmpada É a mesma coisa Em uma resistência De aquecimento É a mesma coisa Em um motor E enfim No resistor A potência Está atrelada Tipicamente ao aquecimento Tá? Então quanto mais potência Ficar nele Mais ele irá aquecer Maior o efeito Joule Que é o efeito De transformação Da energia elétrica Que passa por um componente Num efeito térmico De aquecimento Tá? Bem Potência média P é V vezes I Então P V vezes I Para potência média Eu tenho que usar Tensão média E corrente média Tá bom? Tensão média Sobre o resistor 2.65 2.62 2.62 2.62 Depende do seu arredondamento Tá? Eu usei 2.65 Mas está tudo bem Está dependendo das casas Que você usa na calculadora 2.65 Após o 2.62 Pode? Não tem problema Tá? Tá aqui Beleza É 2.65 Vezes 265 Mili Dá quanto? Esse cara Vezes esse daqui Tensão Vezes corrente média 682 Mili Vatts De potência Tá? Ok? Fechou? Agora a pergunta Que é a seguinte Bom Se essa aqui É a potência média Se essa aqui É a potência média Que vai ficar no resistor Esse resistor Tem que suportar Qual potência Comercialmente? Porque o resistor Você compra um resistor De 1 oitavo de Watt 1 quarto 1 Watt 1,5 Watt 2 Watt 5 Watt 10 Watt Enfim Bem Se eu usar o resistor De 1 quarto de Watt Aqui 1 quarto é 0.25 250 mili Se vai ficar 682 mili Watt Aqui vai fritar Vai carbonizar Pode vir até pegar fogo O resistor Então não pode Posso usar 1,5 Watt? Bom 1,5 Watt É 0.5 Watt 500 mili Esse cara Está mais do que 500 mili Então vai sobreaquecer Também Então qual Que eu vou ter Que usar aqui De potência Desse cara É um resistor Com uma potência Comercial De 1 Watt Então qual Resistor Que você vai ter Que colocar? Resistor de 10 Ohms Por 1 Watt De potência Tá bom? Tipicamente lá Ou é um resistor De filme de carbono Ou filme metálico Ali e tal Mas já tem um tamanho Grande Ou quem sabe Já pode começar A virar Nosso querido Resistor Do tipo Fio Um resistor De alta potência Aquele fio De níquel Cromo Enrolador Encapsulamento De porcelana Ou cerâmica Também Tá bom Pessoal? Fechou? Então Todo esse dimensionamento Foi a base Para que a gente Vá daqui Para frente Melhorando Cada vez mais No mundo Da eletroeletrônica Eu estou fazendo Meus queridos amigos Do eletrônica fácil Do fundo Do meu coração Tudo que a gente Pode fazer Matematicamente Passo a passo Bem didático Bem explicado Para que não passe nada E para que você possa ser O melhor profissional possível O mais completo possível No fantástico Mundo da eletrônica Tá bom? Dentre todas as tecnologias Os pilares Sempre são importantes Teórico Matemático Prático E o que avalia Os resultados E a gente vai crescendo E evoluindo Gradativamente Para gerar o melhor Resultado possível Para todos vocês Com cada pilar Irem melhorando Crescendo E evoluindo Profissionalmente No mundo Da eletrônica Tá bom? Não esquece de deixar O seu like Se você aprendeu Tudo que nós passamos Aqui fez A sua lista de exercícios Não esquece de deixar A sua hashtag Aprendi professor Isso é muito importante Meus queridos alunos Do fundo Do meu coração Porque isso mostra Para a gente Que vocês estão assistindo Aprendendo com sucesso Ficaram até o final Dessa Masterclass Show de bola Tá bom? Um forte abraço Do professor Rodolfo Te vejo No próximo módulo Forte abraço Fiquem com Deus E até Mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus